Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer viaja amanhã para o interior de São Paulo. Ele vai entregar novas moradias do programa Avançar, projeto do Governo Federal de retomada de obras inacabadas por todo o Brasil. Mais de 7 mil pessoas vão receber amanhã no interior de São Paulo as chaves da casa própria. É que o presidente Michel Temer virá aqui em Americana e também a Limeira fazer essa entrega especial. Serão cerca de 1.800 apartamentos construídos por meio do programa Avançar, que está retomando e concluindo obras paradas em todo o Brasil. A Michel é uma das pessoas que vai realizar esse sonho e fala para a gente sobre a expectativa desse momento. Eu estou muito ansiosa, muito feliz. Para mim é muito importante, né? Porque eu vou ter a oportunidade de estar pagando uma coisa onde eu vou morar, não vou pagar aluguel nem nada. Então eu estou muito feliz e ansiosa, aguardando amanhã. Tá certo, obrigada. E as duas cerimônias, tanto em Americana quanto em Limeira, serão transmitidas ao vivo pela NBR. O Produto Interno Bruto, PIB, registrou um aumento de 1,4% no terceiro trimestre em comparação ao mesmo período do ano passado. Os investimentos tiveram melhor desempenho em quatro anos. Os números são do IBGE. Em comparação ao segundo trimestre, houve crescimento de 0,1%. Indústria e serviços cresceram respectivamente 0,8% e 0,6%, puxados pela indústria de transformação e pelo comércio. O consumo das famílias cresceu 1,2%, enquanto os investimentos aumentaram 1,6%. Foi o primeiro crescimento dos investimentos após 15 trimestres seguidos de queda ou estabilidade. Em valores correntes, o PIB ultrapassou 1,6 trilhão e 640 bilhões de reais. De janeiro a setembro, o PIB acumula aumento de 0,6% em relação a igual período de 2016. Nesta base de comparação, o destaque é a agropecuária, que cresceu 14,5%. Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou que é importante observar o desempenho do PIB, levando em consideração determinados setores. De acordo com Meirelles, o crescimento entre julho e setembro, que foi de 0,1% em relação ao trimestre anterior, é forte se analisado por setores. Ele ressaltou que, sem a agricultura, que caiu por razões sazonais, o crescimento foi de 1,1%. Segundo Meirelles, o avanço acumulado no ano até setembro, que é de 0,6%, já supera a previsão inicial dos economistas e mostra que o Brasil segue uma trajetória de crescimento. Para o ministro da Fazenda, é importante destacar o desempenho da indústria no período, já que a produção das fábricas instaladas no país cresceu 0,8% e as empresas de transformação registraram um crescimento de 1,4%. E a reação da economia brasileira passa também pelo setor de turismo, que no terceiro trimestre de 2017 registrou um crescimento de 4,3%, de acordo com uma pesquisa do Ministério do Turismo. O levantamento mostra ainda que 66% do setor de turismo pretende realizar novos investimentos. Os setores que mais se destacaram foram atrações turísticas, transporte aéreo, operadoras de turismo e agências de viagens. A sede da Agência Nacional de Águas, ANA, foi ampliada com a construção de mais dois prédios. Inaugurados hoje, os blocos seguem o conceito de sustentabilidade, com instalações equipadas para a reutilização da água e economia de energia. As novas instalações da ANA, a Agência Nacional de Águas em Brasília, tem espaço suficiente para 400 funcionários. Durante a inauguração, o presidente da ANA visitou o local junto com outras autoridades. Os novos prédios, construídos com tecnologias sustentáveis, têm instaladas placas fotovoltaicas para captação de energia solar. Tem também tubulações para captação de água da chuva para uso nos banheiros. Temos também aqui lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas. E se vocês observarem, não temos nem interruptores nas paredes. São todos sensores e os sensores serão monitorados. Então, a pessoa entra, ele acende. Se não tiver ninguém na sala, ele vai automatamente desligar. São 5.100 metros quadrados de área construída. Um investimento de 14 milhões de reais. Os blocos vão abrigar, primeiramente, quatro superintendências da ANA, que hoje estão em prédios alugados. Para a construção das novas edificações, a agência levou em consideração a agenda ambiental da administração pública, que prevê compras e licitações públicas sustentáveis e o uso racional dos recursos naturais e bens públicos. Segundo o superintendente, as medidas buscaram melhorar a qualidade de vida para quem vai trabalhar por aqui. Nós somos ligados ao Ministério do Meio Ambiente e uma agência de saúde de águas. Então, nós não poderíamos deixar essa premissa na elaboração do projeto. Então, a primeira coisa foi a sustentabilidade do prédio. No próximo ano, os empreendedores da região centro-oeste vão contar com mais de 9 bilhões e meio de reais em financiamentos do governo federal. Esses recursos são para empreendimentos na indústria, no comércio, nos setores de turismo e de serviços. Biscoito, bolos, salgados, pães e doces. Aqui é possível encontrar de tudo um pouco. Andréia toca o negócio ao lado da irmã. São três lojas do tipo no Distrito Federal, que contam com 260 funcionários para atender cerca de 2 mil clientes por dia. A empresária afirma que, nos 21 anos de existência, recorreu pelo menos três vezes aos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, para ampliar o negócio. O FCO tem uma taxa de juros bem mais baixa do que o mercado. Ele nos proporciona também uma carência, que é o tempo de você estar investindo e ter um retorno para poder começar a pagar. Criado para ajudar negócios como o da Andréia a gerar emprego e renda, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste vai oferecer no próximo ano 9 bilhões e 600 milhões de reais em crédito. Os recursos são administrados pela Sudeco, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. A Sudeco financia desde empreendimentos voltados para o setor, a área de comércio e serviço, tanto indústria, agroindústria, o setor de turismo, a infraestrutura. Ela financia praticamente tudo. O fundo foi criado justamente para financiar o setor produtivo de uma forma geral. Vai ser desde investimento fixo a investimento semifixo, a capital de giro, entre outros financiamentos. Serão destinados 1 bilhão e 800 milhões de reais para o Distrito Federal. Goiás vai receber 2 bilhões e 700 milhões. Já para Mato Grosso do Sul, estão reservados 2 bilhões e 200 milhões de reais. E Mato Grosso vai ficar com 2 bilhões e 700 milhões de reais. Nos 28 anos de existência, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste injetou na economia da região 69 bilhões de reais. Foram quase 1 milhão de operações que levaram à manutenção ou à geração de mais de 7 milhões de empregos. A gente pede que coloque nos projetos a quantidade de empregos entre diretos e indiretos que vai ser gerado por aquele financiamento. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.